Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô gravando esse vídeo hoje, vai pro canal daqui a pouco e eu vou responder pra vocês o que muita, 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 muita vezes muita gente tem dúvida, que é Sabrina, você tem cunhada? Muita gente sabe que sim. Por que que ela não vai até a sua casa? Vocês não tem contato? Leandro não, sabe, não tem aquele envolvimento de família e tudo mais? Vou responder essa, entre outras perguntas pra vocês, então assistam até o final, eu vou explicar pra vocês certinho porque não temos um certo contato, tá bom? Enfim, muita gente pergunta e eu vou explicar pra vocês certinho Então fica aqui até o final, deixa seu likezinho no vídeo, vou pedir um favor pra vocês Vocês que não tem Instagram e não deixaram perguntinha lá no Instagram e tem vontade de participar desse quadro Deixem aqui embaixo perguntas para eu fazer um próximo Se Responde, tá? Que eu sei que muita gente não tem Instagram e tem vontade de participar Então escreve aqui pra mim embaixo sua pergunta Que eu vou estar anotando no meu papelzinho pra responder, porque eu tô usando o celular Então eu tenho que anotar o papelzinho pra responder Então vamos lá, vou começar aqui pela pergunta da Vitória Vitória, 2010, 123, eu acho que é assim Sua relação com o Leandro é boa? E sua sogra? É boa, avó? Gente, sim, a minha sogra é uma ótima avó Ela cuida, ela não faz mais pelas crianças Por causa da idade dela e das doenças que ela tem, né? Como o problema na perna, ela não aguenta segurar a Melissa há muito tempo no braço Então por conta disso ela não consegue fazer mais do que ela faz hoje Mas ela fica muito chateada Quando a Melissa pede colas, ela não consegue dar, entendeu? Mas a Melissa quando fica lá, fica assistindo desenhinho, fica fazendo companhia pra ela Só que a Melissa é um terrorzinho, né? E a casa dela é cheia de decorações Sabrina, que você quase não vai na sua sogra, por exemplo A casa dela tem muitas decorações Vocês já falaram, ai que casa bonitinha, toda decorada e tudo mais Só que ela mora sozinha, ela não tem criança E não adianta enfim falar pra mim, outra vez falar pra mim Tem que ensinar a criança a não mexer Ela já tá grandinha, ela não pode mexer Tem que deixar a cadeira no baixo Tem que ensinar pra ela que ela não pode subir a cadeira no baixo A criança sobe, cai, se mata e acabou Criança é assim aí Tecnicamente irracional Não vou falar que ela é irracional, que ela é esperta Mas, a gente não tá por perto, virou a cara Você perde o seu filho ali porque você tem que ensinar ele e tem que te obedecer Então não é assim que funciona Então como lá ela tem muitas decorações Às vezes me dá preguiça Por isso que ela tá arrumando a área dela Pra gente poder ficar ali fora, colocar rede e tudo mais Um dos motivos que tá arrumando aqui e lá em cima Porque a casa dela é muito cheia de decorações A Melissa mexe muito Bom, a Juscinieri Prado perguntou Como está a sua adaptação Na sua casa depois que você voltou pro seu pai Ai gente, tá de boa, viu Vou falar isso pra vocês Quando eu volto, eu volto anestesiada Meu medo é depois Mas fora isso, tá de boa Só espero acabar de exterminar aqueles ratos Mas fora isso, tô vivendo um dia de cada vez E acabou A Selma de Lourdes Não, essa aqui eu vou deixar por último Peraí Ah, essa aqui é da primeira parte A Lucélia Gomes89 perguntou Como você conheceu o Leandro? Manda um beijo pra Curitiba Faz pouco tempo que ela começou a seguir nosso canal e tudo mais Ela perguntou Bom, pra quem ainda não viu o vídeo de como eu conheci o Leandro Eu conheci o Leandro através do Facebook Conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vem Ele foi pra Limeira E nisso foi rolando, foi rolando, foi rolando, foi rolando Até que eu casei e vim morar no Rio de Janeiro Sim, eu casei em 6 meses Foi a maior loucura da minha vida Eu tinha acabado de fazer 18 anos Eu fiz 18 anos em dezembro Ó, eu conheço o Leandro no dia 7 de setembro de 2015 7 de setembro Fiz 18 em dezembro Em março a gente casou Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março Sete meses a gente casou Então foi assim, tá? Através do Facebook A Cláudia Sardelli perguntou O Leandro deixa você usar roupas curtas? O Leandro nunca se interferiu no estilo de roupa que eu uso Ou deixo de usar Mas, por exemplo, eu não vou sair usando uma blusinha curtinha Às vezes short eu uso short um pouco curto Mas aqui é muito calor Muito calor mesmo E a maioria dos shorts que eu tenho é que eu ganhei tudo da minha irmã Todo o único short que eu tenho pra usar Então eu não vou comprar outro se eu tenho aquele Mas ele não liga, não se interfere O vestido do casamento, por exemplo É um vestido meio curto e agarrado Mas ele falou assim, ó Tô um pouco colado esse vestido, né? Mas ele não interfere no que eu vou usar Ou no que eu deixo de usar A Aline8086 perguntou Sá, você incentiva a Mel escovar os dentinhos? E sim, a Mel ama escovar o dente Ela ama Quando ela começa a escovar o dente Ela não para mais Ela é dente, dente, dente Quer que põe pasta toda hora pra ela Ela ama mesmo escovar o dente A Gabriela Galic o perguntou O que você viu de diferente nas duas gravidezes? Entre a gravidez do Gustavo e a da Melissa Gente, as duas gravidezes eu fiquei barriguda pra dedéu As duas gravidezes eu fiquei muito pouco enjoada Eu não vi muita diferença nas gravidezes Porque eu fiquei muito pouco enjoada Sentia muita fome Na gravidez do Gustavo Eu senti desejo de comer Bolacha maisena com abacaxi E na gravidez da Melissa Fiquei vontade de comer pão caseiro Eu lembro que na gravidez do Gustavo Eu tava lá em Taquaritinga Eu vi minha mãe colher mandioca Que eu queria muito comer arroz, feijão fresquinho Junto com mandioca Bom, então aqui já respondi todos Agora vamos pra pergunta principal Que muita gente pergunta A Janete, eu não sei traduzir esse sobrenome A Salcauá, não sei Você tem cunhados? Por que não fala sobre eles? Porque eles não visitam os sobrinhos No caso a Melissa e a Mel Eu tenho, eu acho que quatro cunhados Por parte da mãe do Leandro Eu só tenho uma cunhada E ela sempre vem aqui na mãe dela Que mora na casa de cima Certo? Por exemplo, quando eu cheguei aqui Ela trouxe a filhinha dela Pra brincar com a Mel Eu engravidei praticamente no mesmo dia Que a minha cunhada Nós íamos ganhar bebê no mesmo dia No dia 9 de abril Que a Mel nasceu Até dia 9 de abril Até dia 9 de abril, na verdade Nossa DPP era o mesmo dia Só que ela teve muitas complicações na gravidez dela Como a placenta prévia que fala Eu acho que a placenta para de enviar nutrientes para o bebê E nisso é acordado que o bebê vai desenvolver melhor fora da barriga Isso faz dois anos A bebezinha dela fez dois anos Dia 26 de fevereiro E a Mel nasceu em abril Mas ela nasceu de 7 meses Ela nasceu prematura, pequenininha Hoje ela está muito grandona e muito linda E ela sempre vem na mãe dela Só que não é sempre Não temos aquele contato todo dia Mas ela é muito gente boa Ela é muito boazinha Por exemplo, ela já pagou Ela pagava plano médico Eu lembro o plano médico que o Gustavo tinha Antes de ir para a Alemeira Ela pagava plano médico Ela ajuda bastante o Leandro No que o Leandro precisa Tanto financeiramente como Enfim, em tudo Ela é bastante estudiosa, inclusive Ela passou em primeiro lugar Numa prova de 600 concorrentes Para trabalhar No emprego bom, no IBGE Ela passou em primeiro lugar Ela estudava muito Muito, 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 muito Ela tem a mesma idade do Leandro Ela é dois anos mais nova que o Leandro Ela deve ter 36 A filhinha dela tem dois anos Ela tem um bebezinho loirinho Que chama Marcos E até então A vida dela era estudar, 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 estudar E eu acho muito legal Até que ela conseguiu esse emprego muito bom Então sempre que o Leandro Que ela pode Ela está ajudando o Leandro Ajuda a mãe dela Entendeu? Ela e o Leandro Tem um apartamento em Copacabana Então eles estão reformando esse apartamento Para poder alugar Para poder melhorar a nossa condição financeira Porque alugando Metade do dinheiro vai para ela Metade vem para o Leandro É o apartamento em Copacabana E ela está fazendo essa reforma Junto com a mãe dela A gente não tem condições para isso Então é isso Ela é super gente boa Como eu disse Ela está ajudando o apartamento Para poder melhorar a vida dos dois Então ela está sempre ajudando o Leandro No que pode Doar a mãe dele A mãe dele Ajudou ele a comprar o carro Foi lá Fez um empréstimo de 16 mil Ele vendou o carro dele antigo Que a mãe dele também ajudou a comprar Aí ele pegou 35 mil do carro antigo A mãe dele fez um empréstimo de 15 mil Ou 16 mil E pagou lá 50 mil no carro Entendeu? Então assim Eles são bem unidos Em se ajudar Sabe? Só que Ela não vem sempre para cá Porque ela mora em Copacabana Ela mora em Copacabana Mas quando eu vim morar para cá Ela morava com a mãe dela Aí ela engravidou Tudo mais Aí foi morar em Copacabana Antes morava na Barra da Tijuca Bom Eu acho que é isso Outra pergunta foi Se a relação com o Leandro é Você se dá bem com sua cunhada e sogra? A Selma Delurze perguntou Você ainda está pensando em trabalhar fora? Eu me dou bem com todo mundo, tá gente? As únicas vezes que já tivemos discussão Teve algumas vezes que nós discutimos Foi aquela vez que vocês sabem Que o Leandro brigou muito feio, sabe? Aí entrou a família Entrou a mãe do Leandro Entrou a família toda e tal E sempre a favor do Leandro Mas é normal O meu pai ficaria a favor de mim Não é a favor É preocupados, entendeu? Preocupados com o Leandro e tudo mais Ah, isso aí rolou Aquele jogo de tacar na cara Mas fora isso Nunca mais Nunca mais Nunca mais mesmo A gente se dá super bem Graças a Deus E... É isso Tá um ajudando o outro no que pode Sempre, sabe? Só que como eu disse Ela mora em Copacabana E ela trabalha fora E... Então não tem como ela tá vindo aqui direto E eu também não fico gravando ela Porque ela é bem séria, sabe? Ela é muito boazinha Ela é divertida e tal Mas ela não gosta de aparecer no YouTube Ela tem a vida dela Eu também não vou filmar o filho dela Pra aparecer no YouTube, entendeu? Então por isso que eu não gravo Eu tenho consciência Não é todo mundo que eu gravo Eu gravo pro YouTube Quem quer aparecer no YouTube O Leandro Eu gravo o Leandro Ah Leandro, mano A gente só tá gravando A gente morre de rir depois, entendeu? Ele aceita e tudo mais Ontem mesmo ele falou Sabrina Você já postou o vídeo Que você tentou tirar meu Que ele... Cara Eu tava com uma inflamação aqui Eu tentei tirar a inflamação dele E ele gritava Ai Vai, você vai de mim Ai, eu vou desmaiar Que não sei o que Gente, ele deu uma crítica tão grande Que até eu fiquei com vergonha de postar Eu acho que eu nem vou postar Ele perguntou pra mim Você já postou o vídeo? E aí os comentários Como que tá e tudo mais Então, sabe? Eu gravo quem quer aparecer Ela tem um trabalho dela Que é um trabalho muito sério e tal Então por isso que eu não gravo elas E nem vou gravar, né? Eu gravo só realmente quem Eu sei que gosta de aparecer, sabe? Então é isso, gente Um super beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau